A notícia é, Christine Harila chega ao cume de Broad Peak e fica a uma montanha de completar os 14.8 mil metros. A norueguesa Christine Harila e sua equipe chegaram ao cume de Broad Peak no dia 23 de julho. A montanha de 8.051 metros de altitude, localizada no Paquistão, é a 13ª montanha com mais de 8 mil metros a ser escalada pela montanhista esse ano, e a 3ª em menos de 10 dias. Ela pretende completar o projeto 14.8 mil em apenas 3 meses e ultrapassar a marca de Nirmal Nimes Purja. O montanhista e fotógrafo brasileiro Gabriel Tarso também chegou ao cume dessa montanha junto com a norueguesa. A equipe de Christine no Broad Peak foi formada por Tenjin Lama, Sherpa, Mingin Tema, Sherpa, Nima Rinti, Makpa, Passang Nurbu Sherpa, Nigma Tashi, bem como o brasileiro Gabriel Tarso. Eles chegaram ao acampamento base no dia 19, logo após terem atingido o cume do Gasterbrun 1 no dia 18. Além disso, Christine chegou ao cume dessa montanha a ser o uso de oxigênio suplementar. Apenas 3 dias antes, em 15 de julho, a montanhista também chegou ao cume do Gasterbrun 2. Agora, ela pretende concentrar seus esforços na escalada do K2, a última montanha para que Christine complete os 14.8 mil. No entanto, para completar o desafio dentro dos 3 meses que ela definiu como meta, Christine precisará chegar ao cume do K2 até a próxima quarta-feira 26. Até o momento, ninguém chegou ao cume do K2 nessa temporada. Para que Christine consiga cumprir a sua meta, ela precisará torcer para que haja uma boa janela de tempo. A princípio, Christine havia planejado escalar os 14.8 mil sem oxigênio, no período de 1 ano. Mas precisou usá-lo e mudou sua estratégia para realizar a escalada dos mesmos com o uso de oxigênio em caso de emergência e no período de 3 meses. O projeto de Christine também está envolto em polêmicas devido ao uso de helicópteros para levar os equipamentos e sherpas até os acampamentos mais altos. Apenas 44 pessoas na história escalaram todas as 14 montanhas acima de 8 mil metros. Em 2022, Christine escalou 12 delas e não completou a escalada das duas últimas, pois não conseguiu a licença de escalada para o Shouyo e o Shishapangma devido a entraves burocráticos da China. E você, o que acha de como esse projeto está sendo executado? É válido ou não a forma que Christine está escalando a montanha? Essa notícia foi extraída do Portal Alta Montanha. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto